E aí galera, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Estou aqui de volta com o detonador do Dark Souls Eu demorei um pouco para postar os vídeos porque eu estava meio ocupado nesse início de ano e final de ano Então não deu muito para fazer vídeos, eu como todo mundo da equipe Então ficou meio complicado, mas eu estou aqui de volta A gente acabou de matar o Sith de Scaleless E a gente vai dar uma pequena pausa agora para pegar alguns outros itens e matar alguns monstros extras O primeiro monstro que a gente vai matar é a Demon Titanite Lá daquele ferreiro em um Dead Parish Que a gente vai conseguir a pedra que aumenta as armas vindas de boss Como essa que eu estou equipado, que é a Quillag Fury Sword Então vamos nessa Vamos pegar aqui o elevador Vamos lá para a Bonfire de um Dead Parish Então, estamos aqui na Bonfire de um Dead Parish A gente ganhou aquela Souls ali por ter matado a boss de Scaleless Então eu vou usar aqui para aumentar ainda mais o meu equipamento Lembrando que essa armadura aqui ainda é considerada um pouco fraca Eu não recomendo ela, o que eu recomendo é a Gold Hammond Gold Hammond alguma coisa É um manto preto que a gente vai pegar em Demons Ai eu esqueci agora o nome dos lugares é mole uma coisa dessa Que cara fraco eu sou Enfim, Demons alguma coisa, a gente pega Eu esqueci do nome do lugar agora, mas eu vou mostrar para vocês como pegar assim Eu lembro onde está, lógico Então eu vou comprar aqui umas pedrinhas dessa E vou aumentar aqui a minha Armor Cadê? Armor Cadê? Aqui, ó É essa aqui que eu estou usando Vou aumentar mais, cadê o Elite Ignite? O Elite Ignite Helm Então eu preciso de 3 Titanite Charter Então eu vou comprar mais um Opa 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 Mais um Aí O Elite Ignite Helm Vou deixar ele Mais 4 Pronto Tá bom já Então eu aumentei aqui as minhas defesas Vou aumentar um level aqui agora Deixa eu olhar quanto de Strength eu preciso para usar aquele escudo meio que Tower Vamos lá ver Black Iron Great Shield Preciso de 34 de Strength Eu não tenho 34 de Strength Então eu tenho que aumentar bastante ainda Vou aumentar 2 aqui, ela vai para 28 Vou aumentar Que ele não tira muito dano A gente tira bastante dano dele É só ficar Batendo pelos lados Que ele não te atinge Pelos lados, eu estou pela frente, tá gente? Por isso que eu estou sendo atingido Que é o lado que não está equipado com a arma de preferência E tenta não ir muito para trás dele porque Ele vai dar uma caudada em você Então a gente matou ele aqui, ele não dá respawn, tá? E vamos ao segundo sub-boss Assim dizendo que eu queria mostrar aqui Aliás, tem um Black Knight aqui também que eu não matei Vou matar também Vou matar essas árvorezinhas Acho que vai ter outra daqui para lá Então pronto, a gente vai cair aqui E vai seguir o caminho normalmente Até um certo ponto E vai seguir o caminho normalmente Até um certo ponto A gente vai perder um pouquinho de HP Mas recupera por aqui Vamos lá A gente vai descer aqui E vai procurar outro caminho Onde é que está? Meu Deus, o outro caminho Bom, vamos descer aqui, ó Descendo aqui, a gente vai seguir por aqui E vamos encontrar lá o Black Knight Bom, ele ali, ó Black Knight de lança Aquele que a gente pode ver Ele deve estar bravinho Porque a gente matou os primos dele Que são os Silver Knights Que eu tomo um Backstack Esse parece ser mais fácil do que o Silver Knight Porque a gente está mais forte, né? Do que esse Black Knight E os Black Knights mais fortes São aqueles que estão no último lugar do jogo Que dão respawn, dropam as pedras e tudo mais Conseguimos um Blue Titanite Shunk E vamos descer aqui Que a gente vai entrar agora na caverna Espera aí Antes a gente vai pegar um item, né? Ali Aqui, ó Que é o Grass Grass Shield E vamos entrar na caverna Bom, a gente vai encontrar uma Bonfire ali na frente, né? Vamos acender ela Vamos salvar aqui E a gente vai matar a Hydra Bom, seguindo aqui em frente A gente vai encontrar um elevador Pra Dragon Valley E a gente não vai pra lá Porque não é um local obrigatório do jogo E também Lá os bichinhos são muito chatos pra eu mostrar Então a gente vai deixar ou pra depois Ou eu talvez nem mostre Porque realmente é um lugar que eu acho totalmente inútil Se alguém conhece alguma utilidade lá Por favor, use-a Porque eu não vejo utilidade nenhuma lá E eu vou procurar saber se realmente tem Porque lá é muito chato de matar os monstros Porque vem muito dragão daquele Vamos continuar aqui Vamos lá pra perto da porta Onde a gente matou o Ravel E a gente vai encontrar uns guerreiros de cristal aqui Bom, uma boa dica pra matar a Hydra lá na frente É usar aquele anel Que eu não sei o nome Eu sou muito esquecido Eu sou um idiota pra decorar nome Que ele inibe a velocidade Que ele tira o defeito da velocidade Quando você tá em uma superfície ruim Então, ai, ai é Tomei uma burrada Então Fica melhor de se movimentar ali na água Porque é um pouco fundo pra matar a Hydra Então eu aconselho colocar Bom A Hydra é um sub-boss Se a gente matar ela Ela não vai dar respawn E Também Ela vai dar um pouquinho de source pra gente E vai dar um pouquinho de diversão E vai dar um pouquinho de diversão Então tem a armadilha do jogo Do lockout sem fortress Que a gente vai Chegar Nos gemos centenários de lá Vamos aqui, ó Pra conseguir chegar na Hydra A gente tem que mudar a altura de onde a gente tá Pra ela precisar de não atingir Indo pra morros ou árvores ou alguma coisa Então se defender por trás de pedras ou alguma coisa Então simplesmente Dá um tumalhota Pra Ir por baixo Ela vai Quando você chegar perto Ela vai atacar fisicamente Como vocês viram ai Então fica bem mais fácil Matar ela De pé Quando as cabeças dela vier É só Atacar a porrada Da cima delas E o problema tá resolvido Já foi outra cabeça Já foi outra cabeça Vamos lá, ó Ele veio Ah, essa é a pior desse dia Vamos pra essa aqui então Menos uma cabeça Atrás de mim tem uma guia que eu tô errando aí Perfeito Aqui Menos outra Fácil, tá vendo? A primeira parte pior é desviar daqueles Raios de gelo lá Que eu já expliquei Ou é ficar atrás de árvore e correr, né Pra cima dela Ficar atrás de uma pedra Então mudar a superfície Do lugar que você tá A altura Se ela atirar abaixo Você vai pra um local mais alto Se ela atirar no local mais alto Você vai pra um local mais baixo Bom Arrancamos aqui outra cabeça Pra outra cabeça Sim, vocês podem ver também Que é meio perigoso, né Ir um pouquinho mais pra frente Porque a gente pode ver Que tem um aclive Tem um Tem uma queda Muito a frente, né Então a gente não pode adiantar muito Tem que tá na distância segura Tem que tá na distância segura É só virar a câmera pra baixo Que a gente vê a A distância que a gente tá do Do morro E até no vídeo dá pra ver nitidamente Onde é o limite Bom Tá meio complicado Só faltam duas cabeças O que é que a gente faz O que é que a gente faz A gente vai pra um pouco Perto dela E um pouco mais pra esquerda Porque ela vai Provavelmente atacar Numa distância Razoável Pra gente conseguir atacar ela Ok Vamos tentar agora E... Errei Errei Droga Ó lá Vamos mais pra cá então Vamos tentar a bola de fogo Errei Vai Vai Errei Errei Ah agora É o irmão Errei velho Vai na tapa mesmo Agora vai Agora vai Agora acerto Errei Ah Acertei Bom só falta uma cabeça Essa aí A gente tenta ficar um O... O... O mínimo de distância Pra ela não Matar a gente Acho que acertei essa porrada aí Vou tentar de novo a bola de fogo Errei Ah Vou usar essa bola de fogo mais real Vamos lá ó Pega uma distância segura Se a gente for muito pra trás Ou pro lado Ela vai atacar lá na frente Então a gente tem que manter O mínimo De distância Pra ela não usar O... O raio E tacar a porrada pra cima Com cuidado pra não cair Ó lá Aqui Cuidado Declive Quer dizer Declive E... Eu não vou usar a bola de fogo não Deixa eu pegar esse set aqui Vou pegar esse set Vamo lá Vai ocupar uma coisa Uma... Vou usar uma tática Um pouco mais difícil Vou usar um pouco mais na raça Lembrando que essa tática É só pra galera Que já usou oito vezes, tá? É muito difícil fazer com cuidado Tá bom? Vou usar essa tática Porque é perigosa E pode machucar alguém Vamo lá então Vamo lá ó Vamo lá ó Puta Começa Vamo lá ó Ainda veja Vamo lá ó Vamo lá ó Oh oh oh, hilari lari Oh oh oh, hilari lari Oh oh oh, oh oh Tô atirando flecha Tô atirando soco Opa! Pronto, morreu Gente, vamos equipar aqui As coisas de volta, né? Vamos procurar a minha Queelag Queelagy, cadê você? Queelagy Oh, queelagy Ai, quando é que eu preciso pra... Nelciax? Uh, só isso Queelagy, cadê queelagy? Queelagy, cadê queelagy? Ah, achei Bom, a gente conseguiu o Tusk Do Alvin Hing E uma Dragonskate pra aumentar mais dragão O que esse anel faz? Vamos ver Ahm, cadê, cadê? Ahm, aumenta As magias de mago Mas diminui mais Diminui seu HP pela metade Bom Eu gostaria que vocês Enfiessem esse anel no meio do Nariz Porque eu não sei quem é o maluco Que vai usar isso, só se realmente Aumentar incrivelmente O poder da minha magia, porque eu não vou diminuir O meu HP pela metade Pra usar a magia mais forte Eu acho esse anel totalmente inútil Pra mim, pelo menos Bom, vamos lá tentar matar agora o Demon Titanite De... De... Anor London E... Daqui a pouco a gente volta E eu esqueci de mostrar aqui um atalho pra vocês Depois que a gente mata o Ravel E eu vou mostrar agora Vamos nessa Vamos subir aqui, aqui é onde a gente matou o Ravel Vamos subir aqui um andar Daqui a pouco Não é isso Não é isso E eu ganhei isso de graça E aqui Pronto, a gente abriu com uma chave aí Que o normal a gente pega Backstab E beleza A gente agora vai lá matar Vai... A gente sai aqui perto do primeiro da Black Knight Do jogo A gente mata perto do primeiro boss Que é o Taurin E a gente agora vai pegar um War Pra Noor London Bom galera, até daqui a pouco Então galera Tamo aqui no ponto de Anor London No ultimo Bonfire Antes do boss Orn sem Smurf Então não da pra aumentar nenhum level Aqui eu vou usar uma daquelas souls Por isso que eu quero aumentar minha strength Vamos usar uma daquelas souls Que dão... Ah tá Então vamos usar uma dessas souls aqui Aqui Eu não sei quantas eu preciso Pra poder pôr um level Ainda não dá Porra Vamos lá Cadê? 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 Aqui... Agora tá com a porra que não dê Porra Quanto só se eu preciso pão-pão lá, carai Cadê? Quanto só se eu preciso pão-pão lá, carai Ah... Eu... Pronto, agora posso Bom, eu vou aumentar aqui a mystery aí São 17 Provavelmente será 18 mil e alguma coisa pro próximo Aumentar aqui a mystery 29 Vamos lá Bom... A gente vai matar aqui o Demon Titanite de Anor Londo Ele é um pouquinho mais forte do que o outro Eu acho que é um dos mais fortes Se não for o mais forte Então vamos lá matar ele O caminho é Quase o mesmo Aliás é o mesmo É só pegar depois dessas escadas aqui A porta em frente Deixa eu matar esses Esses Silver Knights aqui E a gente vai pra lá Vocês estão vendo que eu sou o mestre do parry agora né Depois de ter levado 558 porradas Eu consegui aprender a dar o parry E é só uma questão de treino A árduo tá Nem Goku me supera Vamos lá Tá aqui dentro ele Então vocês veem que o ataque dele tirou muito mais estamina O meu ataque tira muito menos dele Tá Eu tô até com medo de tentar matar ele Pra falar a verdade Não sei se vou conseguir Mas eu tenho que tentar Então Como eu disse Não fica atrás dele Porque ele dá rabada Tá Tenta tomar cuidado com essas porradas Porrada aí também De nada Porrada E eu não tirei porra nenhuma dele ainda Então vamos lá por aqui Vamos relar E vamos primeiro tacar o fogo nele Vamos usar por partes aqui Toma safado Volta Carrega Eu não Droga Carrega Toma Toma safado Ai Droga Ai 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 Mas que porra Não Não Jogo bugado É assim mesmo No dia que um bicho papão feio bater e atravessar uma parede sem destruir ela Matando um oponente por trás Eu dou a minha bunda Mentira eu não dou a minha bunda Vamos lá Vamos tentar de novo Aquele fresco Este corno Porque ele é muito chato Pegue a minha sou Ai Droga 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 não 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 moço 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 não Moço Quieto Quieto moço Quieto moço Eu achei que ia atravessar de novo Vamos curar aqui Vou usar primeiro os meus rios que são mais inúteis Aqui as poções Pronto Vamos tacar mais fogo nele porque ele ainda ta muito frio Vamos nessa Carrega Toma safado Ai droga Moço Quieto moço 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 Pronto Pronto Calma Calma Pronto Pronto Vamos lá Acabou meus rios agora eu só tenho minhas poções Então vamos lá Toma fogo Toma fogo Tá bom Volta 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 Beleza Carrega Toma safado Toma Ai moço calma moço Desculpa Você não é safado não Ai Aí Só mais uma Toma sincero Ai Deixem eu sermos sincero Ai Hi Ai 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 Ta bom então A gente conseguiu deixar ele com o HP na metade Agora a gente vai ter que ir na raça Uaaaaaaaaux Aiiei ai 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 Toma Ai Ih! Achei que ele ia pular em mim...Não! Ai! Ai, ai, ai! Não! Ai, não, não, não... Não! Não! Não, 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 não... washing. Ini. Mano, desculpa. Corre, 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 corre pra curar, porch, porch. Aaaaah. Ai Justin! É bonito. Vamo nessa... Vamo lá...aszla. Safado. Nao, é safado. N ahoo! Ah, droga, desculpa. Ai, moço. Moço, moço, que é isso, moço? Você tá... Ah, droga. Droga, 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 droga. Então, vamos lá tentar mais uma vez. A mesma, o mesmo esquema. Vamos tacar fogo nele primeiro. Moço, não, calma. Deixa eu bater em você primeiro. Ufa. Ah, droga. Eu bato depois dos 70. Nunca jogou RPG, não. Vamos lá, peraí. Carrega. Não. Carrega. Toma. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, droga. Desculpa o meu grite muito gay agora. Agora eu fui totalmente gay. Mas vamos lá. Ufa. Toma. Segura. Segura. Corre. 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 Beleza. Carrega. Toma. Não. Ufa. Alfa. Pronto. Vamos recarregar aqui. Mais uma vez. Agora ele pega, seu filho. Ele... Droga. Au. 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 Essa cura não será em vão. Carrega. Toma não. Droga. 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 Ui. Eita porra. Meu filho. Tomou um esteroidezinho o senhor foi. Porrada da porra. Não. Tô com medo. Peraí. Carrega. Toma. Opa. Ui. Eita. Ui. Sai. 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 Ui. A minha cabeça tá aqui ainda? Tá aqui ainda a minha cabeça. Então. Agora é hora do pau. Vamos lá. Opa. Aí. Oh. Toma. Ui. Pega-sous. Pega-sous. Ui. Com calma. Com paciência. E. Ui. Vamos sair aqui um pouquinho. Vamos relaxar. Tirando tempo pra esfriar a cabeça, tá? Porque ficar lutando contra ele o tempo todo vai atrapalhar. Vamos voltar. Isso pra ele voltar pro ponto dele. E vamos voltar aqui a bater nele. Olha lá. Só ficar pelos lados dele. Se a gente não conseguir. Tenta desviar com a... Cambalhota. E quando ficar no bracinho dele. É só tacar porra. Vocês estão vendo que eu consigo colocar a Tio Hand aí. Ai. Ô filho. Ô filho. Faz isso não comigo não. Droga. 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 Não. Não. Sai. 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 Droga. Velho. Vamos lá mais uma vez. Toma fogo. Toma fogo. Sai daqui. Toma fogo, sai, toma fogo, sai, sai, toma fogo, oh, bosta, ele fugou, mas ainda pegou, haha. Vamos lá, toma fogo, sai daí, sai daí, sai daí, agora vamos pra porrada, oh, droga. Vamos por aqui, sempre tentar manter o HP cheio, né, galera, que é de cabeceira, é isso. E sempre pelo lado do braço vazio. Quando ele der esses pulos, sempre tenta dar uma cambalhota pro lado, porque provavelmente ele vai cair em você. Pronto, tá aí, a gente matou o segundo Demon Titanite, ganhou dois Demon Titanite, 5.000 souls. E eu vou aumentar a minha Q-Lag, vou ver se consigo deixar a mais 5, já que é o máximo de arma de boss. 10, não é mais 10, vamos lá pro ferreiro. E aí, se eu tiver umhaps mais com isso, já que sim ela é fano de você. Um momento que vou durante ao longo prazo, então摹 as minhas T-P footprint das cah nasguermasedy 39.000 sonhadas. E aí, eubrand 100% de HP trabalhos por mim. Ué, estou conquistando uma equipe que eu peguei lá em DEMONS FORGE, ou DUKES ARQUIVES, e pronto, vamos aumentar aqui a minha RELAGUE VIVES VOLGES Pronto, eu só preciso de mais um de multidanite pra deixar mais 4, e aumentar mais ainda o dano dela Prontinho, ta ai uma pausazinha pra nossas aventuras E em breve a gente vai voltar com o próximo Lorde que a gente vai matar que eu ainda estou a decidir qual é, ta ok? Então valeu galera, até a próxima, até o próximo Lorde, valeu!